A cidade de Campinas, interior de São Paulo, é a casa da Escola Preparatória de Cadetes do Exército, a ESPSEX. No mesmo período da construção da escola, na década de 1960, Campinas perdia um importante patrimônio, o Teatro Municipal Carlos Gomes, inaugurado em 1930. Com capacidade para 1.300 espectadores, o teatro teve sua estrutura condenada e precisou ser demolido em 1965. Atualmente, no local, há uma praça, onde há dois pilares que marcam o local que ficava o palco do teatro. O teatro contava com a iluminação de um grande lustre, que pesa mais de 600 quilos e foi feito com mais de 1.200 peças de cristal. O lustre, que fez parte do conjunto de iluminação do antigo teatro, foi doado pela Prefeitura para a escola, com a finalidade de preservar parte da história da cidade. O professor de História da Arte, Marcos Tognon, comenta que o valor do lustre pode ser incalculável. São luminárias únicas, feitas exclusivamente encomendadas para esses teatros. Eles têm uma utilização, muitas vezes, de vidraria ou cristais extremamente nobres e são únicos. Cada teatro tem o seu lustre específico e é difícil mensurar isso enquanto valor. Por que se usava cristal nos lustres? Para amplificar a iluminação. O cristal multiplica a reflexão de luz, além de dar uma visualidade interessante, de nobreza e tudo mais, para que a luz conseguisse realmente ter um efeito grandioso dentro da plateia. Atualmente, o lustre principal está no Salão Nobre da ESPSEX, que leva o nome do Antigo Teatro. Lustres menores também foram retirados do Antigo Teatro e estão iluminando a capela da escola. O Salão Nobre e o lustre já foram cenário para fotos e vídeos de casamentos realizados na capela. Diria que é uma honra a gente poder guardar esse material. E nós o fazemos com muito cuidado. Fazemos manutenções periódicas. O lustre, o conjunto de luz, pertence à cidade de Campinas. E é tombado. Iluminando o Salão Nobre da escola, que é a porta de entrada de jovens para a vida militar, com a preservação do lustre, o Exército Brasileiro segue além da missão de defesa da pátria. Segue defendendo a nossa história, cultura e civismo. O Salão Nobre da Escola 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 Nobre da